São 14 horas e mais 10 minutos e o meu fortíssimo abraço a toda a família amazonense. Muito boa tarde meus amigos e irmãos, você da minha querida cidade de Manaus e muito boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. A partir de agora começa mais uma edição do programa Cidade Urgente e quero contar com a sua participação. O telefone de contato é o 2101 7025 ou então o 2101 7026. E o WhatsApp do nosso programa, você pode mandar fotos, vídeos, mensagens através do 8442 2599, 8442 2599. O meu boa tarde especial a você da capital, meu boa tarde a você do interior do estado do Amazonas. Participe junto conosco. E na primeira matéria de hoje, gente, ontem exibimos uma matéria falando sobre os perigos que o trânsito da nossa cidade, ou melhor, as carretas que vêm circulando em nossa cidade vêm causando em alguns motoristas. Hoje pela manhã um grave acidente que aconteceu nas proximidades ali do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, ali nas proximidades ali é Santa Telvina e também Rio, bairro Rio Piorunir. Nós vamos acompanhar essa matéria aqui na tela do Cidade Urgente. Agora aqui na Avenida Grande Circular 2, localizado na zona norte de Manaus, bem em frente ao parqueamento do DETRAN, onde há mais ou menos a meia hora aconteceu esse grave acidente que você está vendo aí nas imagens, em que esse cavalo mecânico tombou e conseguiu arrastar e também esmagar um veículo, Corsa Branco, que ainda está debaixo da carreta. O motorista, segundo a informação, se evadiu do local. Algumas testemunhas que viram o acidente na hora contam que foi momento de desespero, né? Você estava passando na hora, como é que foi que aconteceu tudo isso aqui? Bom, a gente trabalha aqui em frente, né? E houve um barulho muito grande, né? A gente correu para verificar, né? E quando nós chegamos no local, a carreta tinha perdido o controle, que quebrou uma parte mecânica dela. Ela estava no começo da ladeira e ela saiu de ré e quem estava atrás saiu levando. E ela tombou em cima do carro que estava atrás, levando uma caçamba do seu lado direito e outra carreta do lado esquerdo e o acidente chegamos aqui, estava aqui no local. E desse jeito, muito barulho, derrubou um esporte, então houve uma explosão muito grande. A gente já vinha, né? Aí eu falei para ele vir mais devagar, né? Aí ele já vinha, a viatura também já vinha devagar, a gente vinha dos lados aqui nós dois. Quando a gente olhou, já foi ela vindo, voltando e já capotando e o fio e o porte caindo, né? Eu falei para ele, o fio, Ju, tem gente no carro, ai gente, está morrendo, né? Foi gritando aquela coisa rápida, né? E quando a gente olhou, eles passaram para cá, a viatura também, né? A gente desceu e estava só o carro lá. A gente não deu para ver quantas pessoas tinham no carro, não deu para ver. Em menos de 10 dias, esse já é o segundo acidente que envolve carretas aqui nas estradas de Manaus. Isso só que a nossa equipe conseguiu flagrar. O que é interessante em tudo isso é que envolve pessoas inocentes que perdem a vida nas estradas em meio a acidentes como esse. Esse acidente, minha gente, aconteceu hoje pela manhã, por volta aí das 10h30, às 11h da manhã, ainda há pouquinho. Agora, segundo informações, infelizmente, o pai, a pessoa que estava dirigindo o veículo, faleceu, foi esmagado. E junto também, me confirma isso, Patrick Ocada, segundo informações de populares, mais duas crianças que eram filhos, né? Então, infelizmente, minha gente, uma tragédia que aconteceu hoje pela manhã. O pai e mais dois filhos vieram a falecer e ficaram esmagados por esta carreta, por esta grande quantidade de peso aí que ficou sobre o carro, ficou em cima do carro. Imagine só como está o desespero desta família na manhã de hoje, no início da tarde de hoje. Imagine só o desespero das pessoas que, de alguma forma ou de outra, tentaram ajudar, tentaram socorrer essas três pessoas. Infelizmente, duas crianças e o pai dessas crianças. Agora, eu volto àquela reflexão e pergunto a você, amigo telespectador, isso, por parte, é imprudência dos motoristas ou falta de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis pelo trânsito da nossa cidade? Quando aconteceu aquele acidente que envolveu várias pessoas dentro de um micro-ônibus, a Prefeitura de Manaus, de uma forma geral, proibiu a circulação de carretas, de algumas carretas, pela Avenida Constantino Nery. Exibimos a matéria ontem, o senhor Paulo Martins, que responde pela Secretaria Municipal de Trânsito, ele nos informou que está tendo algumas fiscalizações na Constantino Nery em alguns pontos da nossa cidade. Mas, pelo amor de Deus, quem passa por aquela localidade, no parqueamento do Detran, onde vários alunos ficam fazendo seus exames diariamente, é fácil observar que, infelizmente, a falta de sinalização e as más condições da pista favorecem para esses acidentes. Infelizmente, é uma circulação de carros grandes e pequenos ali, e as pessoas que participam, que vão para a autoescola, percebem nisso. São carretas, são ônibus, são carros pequenos, motos, a grande quantidade ali. Aí, me pergunto, cadê a fiscalização nessas horas? Ou seja, isso aí, minha gente, foi apenas uma tragédia que aconteceu. Isso não foi algo premeditado, isso aí foi um caso que, infelizmente, aconteceu na nossa cidade, mas que serve de reflexão para que as nossas autoridades busquem o mais rápido possível. Quando eu digo o mais rápido possível, amanhã, alguma alternativa de fiscalização. Infelizmente, são carretas velhas, não há nenhum tipo de proteção. O abuso, muitas vezes, de motoristas que utilizam desses carros. Deve-se haver alguma fiscalização o mais rápido possível, e isso é para ontem. Eu creio que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, tenha já conhecimento deste caso. Então, prefeito, não é apenas a Constantino Nery, que nós temos aqui que aplaudir a sua iniciativa, junto com o Manaus Trans, mas também vamos fiscalizar o Distrito Industrial, vamos fiscalizar esta avenida aí que dá acesso a grandes circuladores, o bairro de Santa Teovina e Rio Peorini, onde alunos de autoescola, que estão aprendendo a dirigir, aprendendo a pilotar moto, a dirigir carro, eles ficam naquela localidade ali. Infelizmente, é uma área que é de difícil acesso, é uma área que quem passa por aquele local sabe das buraqueiras, do pueral, da falta de sinalização, da falta de lombadas, da falta de faixa de pedestre que existe naquela localidade. Vamos fazer, senhor prefeito, também ao secretário do Manaus Trans, alguma fiscalização, amanhã mesmo. Se o senhor nos garantir que amanhã uma equipe do Manaus Trans, que as pessoas que tomam conta do tráfico de veículos na nossa cidade, disseram assim, nós vamos até lá, vamos estudar e na próxima semana procurar alguma alternativa, e o mais rápido possível, nós iremos. Nós estamos cobrando para que algo não possa acontecer amanhã ou depois. porque, infelizmente, essa carreta estava numa ladeira, o guincho se soltou e foi batendo nos outros carros. Ninguém adivinha, quem passa próximo dessas carreiras até desvia, até fica longe, porque, pelo medo. Agora, o camarada, junto com os seus dois filhos, esperando o sinal abrir, e vinha que esse peso, infelizmente, ninguém espera por isso. Foi uma tragédia, foi um fato que aconteceu na nossa cidade, mas o que nós esperamos é que esse fato não possa se repetir ao longo dos dias. Como disse o nosso repórter, eu já gostaria de parabenizar a equipe de reportagem do Cidade Urgente, que de imediato, quando soube desse acidente, foi até lá. São dois acidentes que acontecem em menos de uma semana. Não vamos esperar que outras vidas possam ir embora por conta disso. Infelizmente, agora imagine só, minha gente, como está a família, como está a mãe, a esposa. Um pai e dois filhos pequenos vieram a falecer. Infelizmente, não é apenas culpa do motorista, que, segundo informações, teve que fugir do local para não ser linchado. Mas, logo, logo, espero eu que lhe vá se apresentar. Agora, é uma falha que acontece dentro desses caminhões. Os motoristas, muitas vezes, são obrigados a saírem de algumas fábricas, saírem de algumas garagens com carro velho. E não é apenas carreta, mas também, minha gente, são ônibus, são caçambas e até mesmo carros de passeio, que, infelizmente, circulam na nossa cidade e que, infelizmente, vêm prejudicando o trânsito da nossa capital. Agora são 14 horas e mais 20 minutos. A sua participação é importante. Quero saber como está o seu bairro, a sua comunidade, o seu município. Quero saber como está tudo isso através do WhatsApp do nosso programa. 8442-2599. 8442-2599 é o WhatsApp do nosso programa. Na segunda-feira, nós vamos exibir uma matéria. Uma matéria, não um depoimento. Eu não vou dizer o município aqui, mas é um município bem próximo de um senhor que chegou a Manaus buscando a representação do seu município e chegou lá, falou que estava doente e precisava de ajuda. E, segundo o próprio denunciante, ele disse o seguinte que o representante desse município disse o seguinte que ali só atendia filhos e parentes de vereadores daquela localidade de autoridades. Quero saber direitinho o que está acontecendo. É o município que, nesta semana, eu falei. Eu falei que, infelizmente, se a população morresse de arrependimento, se o arrependimento matasse, todos estariam mortos naquele município. Mas, na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Estamos esperando algumas informações. Queremos dar o direito de resposta ao prefeito, mas logo, logo nós vamos exibir. Patrick Ocada, meu diretor, a segunda matéria é uma operação que a Polícia Civil realizou na manhã de hoje, não foi isso? Como é? Bonnie e Clyde, é isso? Tá bom. Tá legal. A Polícia Civil realizou mais uma operação na cidade de Manaus, combatendo o tráfico de drogas. Nós vamos acompanhar essa matéria aqui, na tela do Cidade Urgente. Na manhã desta quinta-feira, policiais lotados no 9º, 30º, 25º, 29º e 4º seccional Leste deflagraram a Operação Bonnie e Clyde, em alusão a um antigo casal que praticava assalto. Foram presos Jeovar Machado Barbosa, de 42 anos, Luciana Nogueira da Silva, de 31 e um menor também foi apreendido. Todos eles foram presos na Rua 13, no bairro São José 2, na zona leste da cidade. Eles estavam com o mandado de prisão já expedido contra eles pela Vecute, assinado pelo juiz Francisco Pessoa Almada. Gente, o Jeovar, no ano passado, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão na casa dele e nós não conseguimos obter sucesso. Por quê? Continuamos as nossas investigações e verificamos que ele vende droga em um ponto e guarda em outro. Então, hoje cumprimos quatro mandados de busca e apreensão. Dentre eles, dois do Jeovar. Um na Sogra, onde ele comercializa a venda de droga. E na residência dele, onde ele guarda a droga, a substância entorpecente, se também foi encontrada essa arma de fogo. O Richel, ele seria um distribuidor de droga. Porque hoje, quem vai ter uma quantia aí de quase 40 mil reais dentro de casa e 10 mil dólares? É uma quantidade de balança. Segundo as informações, ele entrega a droga e a balança. E na casa do Jeovar, nós conseguimos encontrar uma balança da mesma que o Richel possui em grande quantidade na residência dele. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, cinco munições intactas, 60 pedras de cocaína, 24 trouxinhas de pasta base, quatro porções ainda de pasta base, duas porções de maconha e ainda R$ 1.921 em cédulas e R$ 422 em moedas. Policiais civis também conseguiram fazer a apreensão de R$ 37 mil em dinheiro e também R$ 9.600,00, já na casa de Richel e dos Santos Pinto, de 32 anos, localizado na rua 17, no bairro São José II, aqui na zona leste de Manaus. Todos eles estão sendo apresentados e em seguida serão encaminhados à cadeia pública no centro de Manaus. Esse é um trabalho que a Boa Polícia está realizando e está desenvolvendo na nossa cidade. Nós queremos parabenizar toda a atuação dos policiais civis, de toda a equipe que comandou esta operação para tirar de circulação esses melhantes. Infelizmente, gente, eu volto a dizer aqui, muita gente fica até com raiva de mim. Infelizmente, o tráfico de drogas está ganhando da nossa sociedade e sempre vai ganhar. Quanto mais presos a polícia prende e coloca atrás das grades, mais bandidos aparecem na nossa cidade, vendendo drogas. Infelizmente, veja só as imagens, é muito dinheiro. Em uma noite, esta rapaziada aí faturava em torno de 5 a 10, até mesmo 15 mil reais. Isso aí um trabalhador de bem, um cidadão de bem, não ganha nem num mês. Agora, em uma noite, em um dia, 15, 20, 30 mil reais é muito dinheiro. E isso aí, infelizmente, vem acumulando. A ideia de que ser traficante hoje é um bom negócio, é um negócio lucrativo, mas não, minha gente. Está aí, você vendeu droga, você ou vai parar atrás das grades, como já dissemos aqui, ou vai parar atrás das grades, ou então você vai para o cemitério. Esses quatro aí que foram presos seriam encaminhados até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e, em seguida, algum presídio do nosso estado. Minha gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você gostaria de reenterrar o nosso convite para que amanhã, a partir das 2 e 10 da tarde, possamos ter uma sexta-feira totalmente diferente. Muitas bandas, muitas bandas irão se apresentar aqui e também sorteios, nós vamos ter sorteio de CD e também ingressos para o show de Caio Monteiro, que vai acontecer no dia 27 de março, à noite do flashback com Caio Monteiro, dia 27 de março, no Clube dos Sargentos. A sua participação é importante. Então, amanhã, a partir das 2 e 10 da tarde, estaremos de volta aqui na telinha da Mandy. Um fortíssimo abraço a todos vocês e fique com ele, o ícone da TV amazonense, Nonato Oliveira, com o programa Ação na TV.